Salve, salve família, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Bismarck Hello people, my name is Mara I'm brothers, Gabriel, não Brothers? Não, certo, correto, certo, super certo Então rapaziadinha, pega a visão, toma de volta naquele pique, mas com reacts naquele naipe, tá ligado mano? Vocês pediram muito pra gente tá reagindo, tá ligado? A gente tá reagindo assim a sequência de MV E vocês pediram pra gente tá reagindo a Unepis, Stampede, MV, Warriors, tá ligado? Voltarem aqui, tá ligado? Rapaziadinha, mano lembrando, se você não for no canal, curte nossos reacts, mano, fortalece se inscrevendo, deixando aqui o like, isso importa demais, tá ligado? Segue a gente no Instagram que vai tá aparecendo aqui e aqui Lembrando também que tem um cardzinho aqui em cima com todos os reacts que a gente já fez de Unepis Então se você quer ver mais reacts aí, mano, só você clicar aí, tá ligado? Que vai tá aparecendo todos os reacts que a gente já fez aqui no canal, e é isso aí, rapaziada Também rapaziada, se vocês quiserem mais reacts assim, tá ligado? Nesse pique de Unepis, só vocês comentarem que a gente reage, tá ligado? É isso aí, bora pra reação 3, 2, 1, foi Foi aí No canal dos Pais, você pode deixar de qualquer lugar a mesma coisa Esse aí é... Esse aí é o Rei dos Piratos, se não me engano, tá ligado? Esse aí era o antigo Rei dos Piratos Caindo na barra Zmugiwara, chapéu de palha Ai gente, cadê meu chapéu? Esse aí é o Trófaga de Lion, acho que é o nome dele Acho que eu já vi esse desenho Não, esse aí é o Nepis E a gente tá fazendo reacts dos reacts Mas não tem esse anime? Tem anime Isso aí foi um negócio que aconteceu maior guerra lá, né rapaziada? E aí 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 Caraca! 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 O moleque faz prosbis, só pode, rapaziada. Você tá no navio? Mas não sei, mãe. A tribulação parece que você tá fazendo. Ah, você faz palhaço! A tribulação está apoiada. A tribulação está apoiada. A tribulação está apoiada. A tribulação está apoiada. Coisa apoiada! Tive o sentimento. Certo, meu irmão! A tribulação está apoiada. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL